A coletiva foi para falar da operação de selva Curupira do Norte, onde muita coisa foi apreendida. Começando por cinco caminhões que foram destruídos. Eles estariam transportando madeira de forma ilegal e um jipe que dava um suporte às plantações de maconha, nove armas de caça e animais mortos. A polícia também conseguiu desativar duas serrarias clandestinas, mas ninguém foi preso. Um trabalho duro que vem sendo feito durante esses dois anos. Já foi combatida a corrupção ambiental, servidores de órgãos públicos foram presos. Nós já atacamos também empresários que exploram a atividade madeireira. E agora o nosso trabalho é de local, é manter a presença do Estado na região. O material foi encontrado na reserva do Grupi e na terra indígena do Caru, localizados nos municípios de Açailândia e Pão Jardim. Foram seis dias de operação deflagrada pela Polícia Federal em parceria com a Polícia Militar do Maranhão com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e Ministério Público. A reserva biológica do Grupi protege uma das últimas porções da Amazônia maranhense. Essas áreas costumam ser alvos de desmatamentos frequentes, não só para a extração de madeira ilegal, mas também para o cultivo de maconha e criação de gado. No Maranhão, o madeireiro ilegal só vai conseguir duas coisas, cadeia e prejuízo.